Queridos amigos, neste comentário da Ames de hoje, eu tenho uma revelação a fazer. Todos têm defeito, eu também tenho. E o meu defeito é ser muito observadora e querer dar pitaco na vida das pessoas quando eu vejo que elas estão infelizes e que precisam de um norte para encontrarem o caminho da felicidade. Esta semana, enquanto eu passava pela Praça Rui Barbosa, eu observava pessoas sentadas naqueles bancos e eu observava a característica de cada uma delas. Umas tristes e outras, eu tentava descobrir o motivo de estarem olhando para o nada. Talvez, na minha cabeça, passava que elas estivessem esperando alguém, esperando por alguém ou esperando alguma coisa acontecer. E eu continuava caminhando. E, de um lado, olhei uma biblioteca nova, uma casinha repleta de livros. E eu pensei, quanta gente ali sentada que poderia estar sendo bem mais feliz, ocupando melhor o seu tempo com o livro nas mãos. Eu conheço muita gente que iniciou uma nova era na sua vida a partir da leitura de um livro. E aí eu pensava naquelas pessoas, nas pessoas que eu encontro nos consultórios médicos, quando eu vou fazer minhas consultas, sentadas, às vezes, uma hora ou mais ali, com uma mesa de livros à sua disposição, e eu não as vejo. Abri aquelas páginas para ver o que tem ali dentro. E um livro é um tesouro. E um livro faz a gente ganhar tempo, ganhar novas ideias, e sair diferente do que a gente entrou a partir da abertura de um livro. Então, o que eu quero dizer hoje? Eu vim trazer uma receita de felicidade. Para você que está triste, abra um livro. Para você que está só, abra um livro. Para você que está com insônia, levante, abra um livro. O livro é o melhor amigo que nós podemos ter nas horas de tristeza, de insônia, de espera. E, para nós, é o lugar onde nós podemos encontrar toda a fonte de conhecimentos e ocupar melhor o nosso tempo. Tenha livros. Visite uma livraria. Sinta o cheirinho de livros novos que tem ali dentro. E caminhe. Caminhe o seu olhar por aquelas capas. Alguma coisa vai te atrair. Leia. E se você não tiver condições de entrar em uma livraria e comprar um livro novo, entre em uma biblioteca. E hoje, lá na Praça Rui Barbosa, tem vários livros à sua disposição para que você possa ler. E eu aproveito esse momento hoje para parabenizar a diretora da nossa Biblioteca Pública, Ana Valdete, pelo excelente projeto que deve ser espalhado por toda a nossa cidade. Ler é tudo de bom. Eu sou viciada em livros. E eu gostaria que você se viciasse também, que você seria muito mais feliz. Essa é a receita de hoje, de muita felicidade através dos livros. Obrigada.